E na culinária de hoje, o chefe Cláudio Paiva vai ensinar pra gente uma receita de uma sobremesa diferenciada. É uma bavaroase de chocolate. Quer saber o que é? Confira na culinária de hoje. Olá, sou o chefe Cláudio Paiva. Vamos fazer mais um quadro aí pro Jornal da TV Sul. Hoje o prato que nós vamos preparar é uma sobremesa bastante elegante. É uma bavaroase de chocolate, né? Vamos utilizar 200 gramas de chocolate meio amargo, de boa qualidade. 200 ml de creme de leite fresco. 85 gramas de açúcar refinado. Uma fava de baunilha. Duas gemas de ovo. Primeiro passo pro preparo da bavaroase. São 200 ml de creme de leite fresco. Vamos aquecê-lo. Para fazer o creme anglés, você vai utilizar 4 ingredientes. Leite, açúcar, duas gemas e a fava de baunilha. A fava de baunilha, ela precisa de um processo pra gente conseguir retirá-la. Você corta ela ao meio, né? E raspa. Isso é a baunilha. Com o creme de leite já aquecido, eu vou colocá-lo no chocolate. Vou utilizar a mesma panela pra estar aquecendo o leite. Vou utilizar a fava. A raspa da baunilha, né? Vou tentar obter mais algum pouco. E vou jogar a fava da baunilha aí. Esse equipamento aqui que eu tô utilizando é um fuê. É uma denominação internacional dos equipamentos. Após colocar o creme de leite quente sobre o chocolate, eu vou mexendo com o fuê pra ele ir derretendo. Vocês percebem que vai ficando uma textura mais grossa. Pronto. É isso que a gente precisa. Agora nós vamos retirar as favas da baunilha. Agora nós vamos utilizar as duas gemas. Metade desse açúcar. Vamos bater até criar uma cor um pouco mais clara. A gente vai fazer uma temperagem. Eu vou misturando. Por quê? Porque eu não levo esse ovo pro fogo. Pra ele não queimar o meu ovo. Depois eu vou voltar esse pro fogo. E vou... Isso é uma temperagem. Bem, processo de temperagem. E agora eu vou adicionando. E aqui eu tô fazendo o creme anglés. Ele precisa de parar no ponto na P. É esse ponto aqui. Nós precisamos de passar o dedo. E você vê que ele não sai do lugar. Bom, para o preparo do chantilly, o ideal é que ele esteja quanto mais frio, melhor. Então nós vamos colocar o creme de leite fresco, gelado. E o restante do açúcar. Vamos começar a bater. Estamos nesse processo. Depois de 5 minutos, ele cria essa textura. O ideal formou pico, você já para. Agora nós vamos adicionar o creme anglés ao chocolate. Agora eu retorno aqui. Tô criando uma mistura homogênea. Misturando todos os elementos aqui. Nós vamos adicionar esse chantilly. E sempre misturando de baixo pra cima. Dessa maneira, a gente consegue manter a estrutura do chantilly. Pra finalizar o prato, a gente colocou o restante do chantilly aqui por cima, né? E agora nós vamos colocar as raspas de chocolate. E por último, uma decoraçãozinha. Bavaruase de chocolate. O nome é bem complicado, mas deve ser uma delícia. mas deve ser uma delícia.